O grande escritor chileno Luiz Sepúlveda faleceu hoje, dia 15, quinta-feira. Ele perdeu a vida aos 70 anos, vítima do novo coronavírus. Notícia a qual Manuel Luiz Golcha não ficou indiferente e que ganhou destaque no início da emissão do Você na TV. A primeira notícia não é uma notícia feliz. Começou por dizer, explicando de seguida que o romancista foi notícia em Portugal em fevereiro, depois de ter marcado presença no Festival Literário Correntes de Escritas, que decorreu em Povo de Varzim. Dias mais tarde, o escritor chileno, residente em Espanha, regressou ao país vizinho, onde foi diagnosticado com Covid-19. Falamos dele porque se falou muito dele pela sua estada em Povo de Varzim. Explicou o anfitrião das manhãs da TVI, que revelou também a sua admiração pelo escritor. Deixou uma obra escrita que vai perdurar para sempre. O primeiro livro de Luiz Sepúlveda foi a história de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar. Se porventura não conhece, agora que está em casa, é hora de descobrir este magnífico escritor. Luiz Sepúlveda perdeu a vida no Hospital Universitário Central de Astúrias, na cidade espanhola de Oviedo, onde estava internado desde fevereiro. Luiz Sepúlveda foi internado no final de fevereiro, depois de ter sido diagnosticado com Covid-19, dia após ter estado em Portugal, para participar no Festival Literário Correntes de Escritas, na Povo de Varzim. Todos os participantes no Festival acabaram por ficar em quarentena, que terminou sem que ninguém manifestasse sintomas da doença. Sepúlveda foi, em primeiro lugar, fruto de uma época que só poderia convertê-lo num contador de histórias. A ditadura de Augusto Pinochet, a Guerra do Vietnã, a descolonização em África, a Revolução Cubana, o Maio de 68, antes do Maio de 68, o francês. E a Guerra Fria, que foi useira e vezeira da América Latina. De criança à vida adulta, o escritor chileno esteve sempre um pouco por dentro das convulsões sociais da segunda metade do século XX. Nascido em 1949, numa pequena vila chamada Ovalle, no Chile, envolveu-se na política muito novo, ainda na faculdade. Antes, veio o teatro ou a produção teatral na Universidade Nacional do Chile. Um gênero que iria marcar muito da sua vida antes de se tornar um autor mundialmente famoso. Ainda em adolescente, decide ler Moby Dick, de Erma Melville, com 16 anos. É com esse livro que desperta uma dúvida que iria levá-lo até o gênero da fábula ao reino animal, esse convite à literatura. E para terminar o nosso vídeo, eu separei aqui uma frase muito interessante de Sepúlveda. Vivo muito bem com a nostalgia e não permito que se transforme em melancolia, que é estar feliz por estar triste. Eu nasci e cresci num país que já não existe. Só tenho a minha memória. Mas essa é a nostalgia sã. A outra não a deixo entrar. Eu nasci e cresci num país que já não existe. Eu nasci e cresci num país que já não existe. Eu nasci e cresci num país que já não existe. Eu nasci e cresci num país que já não existe. Eu nasci e cresci num país que já não existe.